MÚSICA Água molha em pedra dura Tanto bate até que fura Água molha em pedra dura Tanto bate até que fura Vamos plantar sonhos Vamos plantar sonhos nesse chão Para que essa nossa realidade dura Amoleça então Uma chuva de algodão Vamos plantar sonho lá Vamos plantar sonho cá Para que esse nosso solo seco Floresça enfim Mil sementes no jardim MÚSICA Água molha em pedra dura Tanto bate até que fura Água molha em pedra dura Água molha em pedra dura Tanto bate até que fura Vamos plantar sonhos Vamos plantar sonhos nesse chão Para que esse nosso solo seco Possa amolecer Que nem Maria mole Gelatina de limão Que nem coração de mãe De vô, de vô